Uma história de bullying transformada em teatro. Foi a maneira encontrada por um grupo de agentes comunitários para falar diretamente com os jovens. A peça faz parte da programação da Secretaria Estadual da Saúde na Feira do Livro, aqui de Porto Alegre. Vamos falar pra vocês de uma história agora horripilante, que é a história do filhote de Cruz Credo. A interpretação não é feita por artistas profissionais, mesmo assim consegue prender a atenção do público. Jovens que vivenciam diariamente os problemas mostrados na peça. Mãe, mas todo mundo vai tirar sarro na minha cara na escola. Eu tô muito feio. O teatro é baseado no livro Filhote de Cruz Credo, do escritor Fabrício Carpinejar. Quem conta a história do menino que sofre discriminação no colégio são os profissionais de atenção básica da saúde do Território da Paz de Porto Alegre. O objetivo é fazer um alerta para evitar que os adolescentes pratiquem bullying. Essas violências começam com o bullying dentro da escola, né? E a partir disso vem outros contextos como o próprio uso da droga. Então a ideia da peça é estar refletindo com a gurizada sobre isso, né? Estar colocando uma pulguinha atrás da orelha para que eles reflitam e valorizem a importância de cada um dentro dessa sociedade. E agora nós vamos ao vivo à Feira do Livro de Porto Alegre, onde está a repórter Jocélia Bortoli. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, agora há pouco ocorreu o lançamento do livro Vozes das Ruas, reflexões sobre as manifestações de junho. A obra conta com 23 autores integrantes do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. E entre eles está o governador Tarso Genro. E ao meu lado, o secretário executivo do Conselhão, Marcelo Daneres. Como é que foi analisar as vozes das ruas por causa das manifestações de junho? Foi um belo desafio, um belo exercício, porque o Conselhão pretende ser esse espaço onde a sociedade se manifesta. Em junho nós tivemos as manifestações que ocuparam as ruas de todo o Brasil, apresentaram uma série de pautas para a sociedade brasileira, desde a reforma política, direitos LGBT, passe livre, o que o Brasil ganha com a Copa. E no Conselhão nós fizemos esse ciclo de debate com todos esses temas. Provocamos os conselheiros para que eles escrevessem como eles viram essas manifestações de junho. E rendeu este livro com 23 artigos, com esta análise dos mais diversos segmentos da sociedade, com cada olhar do trabalhador, do empresário, do movimento social. Então foi muito gratificante o trabalho. Foi difícil chegar a esses 23 artigos? É difícil porque o pessoal e nós mesmos, quando a gente vê a manifestação em junho, estamos em cima dos acontecimentos, a gente sempre gosta de se distanciar mais para poder olhar com mais cuidado. O que é o significado histórico disto? E fazer os conselheiros já escrever sobre isso com uma opinião que vai ficar registrada para a história é um desafio. E eu agradeceria especialmente conselheiros e conselheiras por ter aceitado esse desafio e 23 já ter escrito, inclusive o governador Tarso Genro e o nosso patrono Luiz Augusto Fischer, que também escreve. Como é que tem sido a participação do Conselhão na Feira do Livro de Porto Alegre? Olha, tem sido muito boa porque nossa parceria com a Fundação Cultural Peratini, a TVE, a Rádio Cultura, que já vem desde o ano passado, nós temos um estande em frente ao Memorial do Rio Grande do Sul, aqui a gente faz sarau, faz debate, tudo em conjunto. Tivemos o artista uruguaio aqui pintando também, agora a nossa tarde de autógrafos, ou seja, tem sido muito intensa e muito boa porque dá visibilidade não só para uma fundação tão importante para nós, que é a Fundação Cultural Peratini, mas também por uma ferramenta de gestão democrática, que é o Conselhão. Então tem sido uma experiência muito boa. Quais são os desafios do Conselhão ainda para esse resto de ano que temos? Ora, nós temos 11 câmaras temáticas, trabalhando os mais diversos temas, educação, saúde, infraestrutura, então nós queremos finalizar os relatórios, algumas câmaras já mostraram seus resultados do passe livre, na Câmara da Educação é um exemplo, mas nós ainda temos mais uma reunião com o governador e vamos ainda organizar um grande ato sobre a dívida com a União, que foi uma vitória de toda a sociedade gaúcha e que o Conselho teve o orgulho de ter participado desde março de 2011, ter produzido um documento que foi assinado por todos os ex-governadores e enviado à presidenta Dilma e ter contribuído nesse processo, que é um processo de uma luta de toda a sociedade gaúcha. Muito obrigada, Marcelo Daneres, secretário executivo do Conselhão. E lembrando que o livro está sendo distribuído gratuitamente aqui na Casa da TVE e FM Cultura em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, da Feira do Livro de Porto Alegre, Jocélia Bortoli. Obrigada, Jocélia. Engravidar na adolescência, na maioria das vezes, não é uma atitude planejada e envolve, além de problemas físicos, complicações emocionais e sociais. A Organização Mundial da Saúde considera este período como a faixa dos 10 aos 20 anos. A promoção de ações públicas procura evitar a gestação em idade precoce. Em Porto Alegre, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cada 100 mulheres grávidas, cerca de 15% são adolescentes com menos de 19 anos. Cristina tem 30 anos, mas engravidou aos 16. É bem aquela questão do adolescente de não ter limites e achar que tudo pode e que acontece só com os outros. Foi uma realidade muito difícil no início, até a aceitação de estar grávida, mas procurei seguir os meus princípios e a educação que eu tive, então, de ter a minha filha e busquei o apoio da minha família, que foi o mais importante para que eu seguisse em frente. Graças a eles, eu não perdi o foco, então continuei estudando. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, terminei o ensino médio e agora já me formei na faculdade como enfermeira. Para reverter a estatística, está acontecendo na capital a Semana Municipal de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Alunos, professores e profissionais da Rede Básica de Saúde participam da roda de conversa, depoimentos e atividades culturais e educacionais. Existe essa possibilidade que eles devem engravidar se e quando eles puderem e quiserem engravidar, que quando eles estejam preparados para isso. Em todos os postos de saúde estão disponíveis os métodos contraceptivos em geral, os de barreira, que seria o preservativo masculino e feminino, e os hormonais, que seriam os vioral e os injetáveis, mensais, trimestrais, além de DIU e os métodos definitivos. Todos eles com orientação e um acolhimento mais especial, é claro, para o caso dos adolescentes. E o TV Repórter de hoje também fala de novas famílias, as regras para a adoção no Brasil e as dificuldades encontradas pelos casais que esperam na fila para terem seus filhos. De um lado, crianças e adolescentes em busca de novos lares. A primeira coisa é estudar e ser um bom menino e trabalhar e ajudar a minha mãe. De outro, cidadãos dispostos a construírem uma família. Quantos brasileiros já sonharam em ter um filho não biológico, mas desistiram antes de iniciar o processo de adoção? Infelizmente, a gente está um pouco parado no processo, porque a assistente social julgou que não estamos preparados para ter um filho adotivo se eu estou grávida. Hoje, a justiça enfrenta dificuldades para encontrar o perfil desejado pelos pretendentes e atender as expectativas de quem espera ser acolhido. Hoje, pela lei, não pode levar mais do que quatro meses, exatamente para evitar que esses processos se arrastem, que eles fiquem esquecidos e que com isso essa criança vá atingindo uma idade em que a adoção vai se tornar praticamente impossível. Esse guri grande, ele chega em mim e diz, ô tia, eu queria que a senhora fosse minha... O TV Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE. O programa também pode ser conferido em horário alternativo, na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 7h30. Assista no próximo bloco. A restauração do Hospital São Pedro traz revelações históricas.